5 e 10 Jovens, o lixo é causador de várias doenças O lugar do lixo não é no chão Deposite o lixo dentro dos contentores Coloque o lixo dentro do saco Lembre sempre que uma cidade limpa é uma cidade saudável Mandeira a cidade limpa é responsabilidade de todos nós Nampula limpa e organizada é um passo à frente para o seu progresso